Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Aqui também, essa também muito curtinha. Frações não computáveis. Dentro de contagem de prazo, de dias do Direito Penal, a gente tem que desprezar certas frações. Sabe aquela situação? Vamos dividir. Na divisão daquele, por exemplo, 4, 7, 8, daqueles números, aquelas frações, elas são desprezadas no Direito Penal. Mas a gente tem que entender o que é desprezar no Direito Penal, o que não servem de contagem para os prazos penais ou para cálculos relacionados à pena de multa para o Direito Penal. É somente isso que a gente tem que compreender. E diz assim o artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Percebam que, quando se fala em penas privativas de liberdade e restritivas de direito, o juiz fixa elas em dias, meses e anos. No caso, principalmente no caso das privativas de liberdade, são meses, dias e anos. Na hora do juiz fixar a quantidade de pena a ser cumprida, seja ela restritiva de direitos, seja ela privativa de liberdade, o juiz, no seu cálculo, não pode determinar, por exemplo, que o sujeito cumpra a pena em horas. Como assim, professor? Não tem como ser um ano e cinco horas. Desprezam-se as horas. Então, fica somente cinco anos. O juiz não pode fixar a pena em 23 horas, por exemplo. Não pode. Ou o juiz dá um dia de pena ou não dá pena alguma. As restritivas de direito ou fixa ela em dias, meses ou anos, mas fixar em horas não é possível. Então, se a pena for de dez dias e duas horas, a pena fica somente de dez dias. Desprezam-se as duas horas. Com relação à pena de multa, ainda usamos aquela expressão frações de cruzeiro. Substitua frações de cruzeiro por frações em questão de moeda corrente, que é o real. Neste caso, não pode haver centavos na fixação da pena de multa. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu a parte, uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da LAConcurso para o nosso curso específico, o nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo. Dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E, claro, nós aqui da LAConcurso, há quase dez anos no ar, atendendo diversos cursos online, diversos concursos no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui três serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos três cursos. Então, primeiro, você vai ter aqui o nosso curso para o cargo de investigador, completasso, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí. Você acabou de assistir essa videoaula por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$ 1,00 por dia, R$ 250,00 aí. Você sair com a sua família aí no final de semana, você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida. Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais dois cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$ 20,00, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês. Eu sou proprietário, sou responsável da Lá Concursos, e eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços, têm um valor agregado muito maior do que esse. Mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou o Lá Concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes oportunidades para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Ah, feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clic, clack.